Deus faz, porque tem momentos amados, igreja do Senhor, que para o chamado que Deus tem na sua vida, você não pode mostrar fraqueza não, você tem que andar com uma bandeira hasteada, a cabeça erguida, porque você é embaixador do reino, você não pode pensar que você não é, mas você é embaixador da terra, porta-voz do reino, eu estou falando aqui nesta tarde de propósito, de autoridade, de cabeça levantada, porque Deus não quer você, que cabeça baixa, tem que falar o que Deus manda, tem que se esforçar mais, tem que buscar mais, tem que ler a palavra, você é porquê, dentro dessa loja que Deus lhe colocou. Ele está ensinando a ser mais crente. Fora da lata, a gente não quer ler, a gente não quer consagrar, a gente não quer buscar, mas dentro da lata, nós estamos dizendo todo o tempo, Senhor misericórdia, 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 não deixa misericórdia, misericórdia, e Deus vai derramando orvalho do céu sobre a sua vida. Fora da lata, Deus vai derramar, que Deus vai derramar, que Deus vai derramar, que Deus vai derramar, que ele vai derramar o talento, que jogaram tudo para frente, que disse que não vai mais fazer mais dentro dessa tarde, traz uma palavra de encorajamento e diz para você, pega a fechada de jumento, E faz a minha obra Sabe irmão, pode ser que Deus me desce pra você Vai lá pro passo da página Lampa a boca de pulo E anuncia e propaga Fala do meu amor Vai na sopa, vai na roupa Vai fazer um curativo Vai clamar na casa da viúva Eu te chamei para levantar Para fazer coisas boas e maravilhosas Como o meu nome Porque é que a gente olha Primeiro para a comissão Antes de fazer o que Deus mandou Nós queremos saber como é que vai